Se queres ganhar toda esta experiência e subir muito rápido ao nível 200 em esta temporada, no vídeo se inscrever, deixar o like, comentar, ativar a campanita e se não usar o código BABITO em latim The Dell Fortnite, o sino é este pato com x o Madrid e corretear a por la calle. Primeiro que nada pondremos o código de la isla. Pondremos o código BABITO. Pulsaremos o botão oculto de esta esquina. Pulsaremos este botão. Regresaremos ao centro e pulsaremos o botão de esta zona. Esperaremos a que o contador termine, e pulsaremos os botões de estes dois personagens. Podemos ir a esta zona para conseguir más experiencia. Por último iremos a esta sala y nos quedaremos a FK. Le mando un saludazo a mis últimos suscriptores. Si quieres aparecer aquí no olvides suscribirte. Si te gustó no olvides dejar tu like, diariamente subiré más videos, compártelo con tus amigos, me ayudarías mucho. Nos vemos.